Celeste Chegou! Chegou a viagem! Não, não era Ela já cursou Já vamos fora, já vamos fora Não tava assim? Não quero mais Mamãe Vamos lá, mas já tava abaixando Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Biot, biot, biot Prado, 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 biot Mas tu voltaste pra trás? Hã? Voltaste pra trás? Não, não Alguém tá aí, eu não fiz Desça o Daniel Desça o Daniel Aira Prado Anouco! Aba no gol! Ah, hã? Embarque Niga Niga Hino Lemme smash F**k Numa Aaaaa É Alegra Mas caralho Comor É que está ali E a equipa destes gás, gás tem o Medina, o Córdoba... Ou as aves O que é que já comentou lá? Eu sou o Danilo mais pânico E hoje é dia de mais uma partida das Mirais do Djedon Olha lá Renato, foda-se, deixa nem para que pode ser Temos uma única data Bom, se isto ficar encravado eu para lá E aí encravado agora? Está encravado, eu quero ir outra vez Está aí, contigo Está aí perto né Está encravado é que aí... Tem que parar a live Tem que estar aqui já, direita, dentro É, eu vou parar